DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Cheguei no anonimato Com talento guardado lá no fundo do armário Nessa levada de maloca eu mando papo Vou dar volta por cima sem ter que voltar Pro errado, eu cheguei, cheguei no anonimato Nessa levada de maloca eu mando papo Vou dar volta por cima sem ter que voltar Pro errado, sempre no corre da minha vida Buscando a melhora pra morar com a minha filha Ó meu Deus, não aguento mais lutar nessa guerrilha Só quero descanso pra curtir com a Maria Paga uma escola boa, o intercâmbio lá na gringa Quem sabe até um dia nós encosta nas maldíveis Eu sei que Deus comigo tá, eu não vou te abandonar Te prometo minha filha, nossa vida eu vou mudar Eu cheguei no anonimato Nessa levada de maloca eu mando papo Vou dar volta por cima sem ter que voltar pro errado Nessa levada de maloca eu mando papo Vou dar volta por cima sem ter que voltar Pro errado Nessa levada de maloca eu mando papo Vou dar volta por cima sem ter que voltar pro errado Nessa levada de maloca eu mando papo Vou dar volta por cima sem ter que voltar pro errado